Olá! Todo mundo conhece o Prêmio Nobel, certo? Eu espero que conheçam. Aquele prêmio que é dado para os grandes cientistas, grandes escritores, grandes políticos, enfim. O Prêmio Nobel de Ciência, Medicina, Literatura, Economia, Biologia, eu não tenho certeza. Tudo bem, né? Esse não é o tema. O Prêmio Nobel é o prêmio dado para os maiores avanços da espécie humana a cada ano nessas sete áreas distintas. O prêmio é um prêmio de uma medalha, um diploma e um milhão de dólares para essas pessoas. Então, como você deve imaginar, é um prêmio bastante prestigioso. Ele foi criado quando o Alfred Nobel ficou muito rico vendendo dinamite. Mas a sua dinamite, mesmo dinamite que era usada nas minerações e construções, também era usada pelo Exército. E quando o irmão do Alfred Nobel morreu em 1888, um jornal se enganou e publicou o obituário do próprio Nobel. O Nobel pegou aquele jornal e leu o seu obituário, dizendo Isso deixou ele muito abalado e ele falou Não, eu não posso morrer e ficar conhecido como o Mercador da Morte. Eu vou fazer alguma coisa, eu vou celebrar a melhoria da espécie humana. E deixou como testamento todo o seu dinheiro para que fosse dado para as pessoas que melhor ajudassem a humanidade como um todo. Isso foi em 1895. 96 anos depois, em 1991, começa o assunto desse vídeo. Vamos falar hoje dos prêmios Ig Nobel. O que diabos é o prêmio Ig Nobel? Bom, para explicar o Ig Nobel, você precisa entender o que são os anais da pesquisa improvável. Apesar do nome engraçadinho, isso é uma revista de humor científico publicada bimestralmente desde o fim dos anos 80. E ela sempre faz galhofa e aponta, faz piada com cientistas famosos, faz piada com pesquisas famosas, aponta pesquisas que sejam bastante interessantes. É assim, revista de universidade, tá ligado? E em 1991, o seu editor-chefe decidiu começar com o prêmio Ig Nobel. Tirando o sarro do prêmio Nobel, a ideia do Ig Nobel era fazer celebrar as descobertas que jamais serão repetidas e esperamos que não sejam repetidas. nasceu como uma galhofa pura, sabe? Por exemplo, um dos primeiros ganhadores do Ig Nobel foi o vice-presidente americano, que mostrou-se em várias ocasiões, ele mostrou que não sabia escrever, sabe? Ele escreveu a batata com um E a mais. Ele também foi o responsável pela frase poluição não faz mal à saúde, o que faz mal à saúde são as impurezas no ar e na água. Esse tipo de coisa. Frases, aquela afirmação de que estamos diante de um precipício e agora só o que resta é dar um passo à frente. Então, esse cara chama-se Dan Quayle. Chama-se Dan Quayle. E ele foi um dos primeiros ganhadores do prêmio Ig Nobel de Educação, por mostrar a importância de se ter uma. Outro exemplo de um Ig Nobel antigo foi o CEO da Enron por aplicar no conceito matemático de números imaginários à contabilidade. Para quem não conhece, a Enron era uma das cinco maiores empresas do mundo e ela foi à falência após descobrirem que a contabilidade dela era toda fraudulenta. Então, sacou. Ele aplicou o número imaginário na contabilidade porque ele inventou os números tudo. Enfim, mais pra frente, eventualmente, à medida que o prêmio Ig Nobel foi crescendo e foi tornando-se, de fato, reconhecido, os análises da física improvável mudaram um pouco o seu foco e começaram a celebrar pesquisas científicas que fazem a gente dar risada e depois fazem a gente pensar. E esse é o tema do prêmio Ig Nobel hoje. Prêmio para pesquisas que lhe fazem rir e depois lhe fazem pensar. Ele dá, por exemplo... Bom, vou pegar um exemplo. Em 2006, ganhou o prêmio Ig Nobel de Química, de biologia, o cientista que descobriu que o mosquito da malária é igualmente atraído pelo cheiro de pés humanos e pelo cheiro de queijo limburgo. Então, tipo... Olha lá, olha lá o bobão, olha lá que cientista maluco, velho. O cara ficou dando queijo pro mosquito. Que louco, o cara ficou três anos dando queijo pra mosquito. Que maluquice isso. Eita, porra. Só que aí você parava pra pensar que se você sabe que metade dos mosquitos são atraídos pelo queijo... Porque note, a pesquisa disse, a pesquisa provou que são igualmente atraídos por pés humanos ou queijo. Isso foi uma forte ferramenta no combate à malária, porque com essa descoberta muito engraçada, a gente descobriu que se você fizer armadilhas com queijo limburgo, você reduz a infecção de malária por quase 50%, já que essa quantidade de mosquitos vai no queijo. Outro exemplo, esse foi do Ignobel de Medicina do ano passado... Ignobel de Química do ano passado. Ele... O grupo de cientistas descobriram que... Descobriram uma técnica para descozinhar um ovo. Olha que barato! Os caras investiram alguns milhões de dólares, ficaram uns cinco anos trabalhando nisso, e conseguiram fazer um ovo cozido e voltar a ser um ovo cru. Nossa! Que babaquice, né, mano? Os caras não têm mais o que fazer e ficar descozinhando o ovo. Até você pensar que essa tecnologia vai chegar em um hospital de queimados. Sabe? Porque o processo de descozinhar um ovo cru não é exatamente o mesmo processo que você desqueimar uma pessoa. Mas a tecnologia está indo para esse lado. Entendeu? Então essa é a ideia do Wig Nobel. Hoje, claro, fique claro, já teve seu passado escuro. Ele celebra essas pesquisas que você fica... Hum... E por que eu estou falando dele? Passou essa semana, cara. Isso foi... Está passando aqui atrás de mim. É sempre em setembro que é celebrada a premiação do Wig Nobel. Esse ano foi dia 13 de setembro. Sempre é no teatro de gala da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E tem algumas... Algumas... É... Piadas recorrentes, por assim dizer. Então como eu disse, eu... Ah, e... Galera, para quem fala inglês, está tudo no YouTube. Tudo desde pelo menos 2000. Eu acho que desde 91, mas pelo menos 2000 está tudo publicadinho no YouTube. E assistindo essa... A premiação que me ocorreu que seria legal falar a respeito disso, porque não acho que seja um prêmio tão conhecido assim, mas é um negócio muito bacana, sabe? É... O... Não vou passar agora por todos os prêmios que ganharam esse ano, mas é bom ver como a comunidade científica ainda consegue dar risada de si mesmo. O prêmio Ig Nobel... Assim, o prêmio Nobel, como eu falei no começo, ele dá um milhão de dólares e uma medalha de ouro. O prêmio Ig Nobel, em vez de dar uma medalha de ouro, ele dá um troféu... Todo ano tem um tema. O tema desse ano foi o coração. Então, o troféu Ig Nobel desse ano é um coração. E ao invés de dar um milhão de dólares, ele dá 10 trilhões de dólares do Zimbábue. Bom, mas tudo bem. 10 trilhões de dólares do Zimbábue ainda é dinheiro, certo? É. É dinheiro. No Zimbábue, inclusive, deve valer alguma coisa. Tá, mas... Quanto vale 10 trilhões de dólares do Zimbábue? Eu fui atrás e se você olhar a cotação de... Hoje não, porque hoje é sábado. Mas se você olhar a cotação de 14 de setembro de 2018, você vai ver que 10 trilhões de dólares do Zimbábue convertido para dólares americanos dá quase 4 centavos. Mas o importante é que os premiados do do Ig Nobel recebem uma nota zimbabuana genuína de 10 trilhões de dólares. E o que mais é engraçado? Esse é o tipo de piada. As pessoas que entregam o prêmio e que assinam o diploma, o atestado e que entregam a nota de 10 trilhões de dólares zimbabuanos todas as pessoas são ganhadores do prêmio Nobel, do prêmio de verdade. Esse tipo de palhaçadinha que existe na celebração. Durante a premiação, assim como Oscar, por exemplo, não é só o ganhador, é o ganhador, é o ganhador, tem uma série de brincadeirinhas ao longo da apresentação. Como, por exemplo, eles fizeram uma ópera cantada por um coral de cardiologistas, 10 cardiologistas cantando a música como consertar um coração quebrado. Outra brincadeira que eles fizeram esse ano, e essas brincadeiras mudam todo ano, claro, mas outra brincadeira que eles fizeram esse ano foi pegar ganhadores do Nobel e pedir que eles explicassem suas teses de doutorado de maneira técnica em 24 segundos. Após ele explicar de maneira técnica em 24 segundos, ele precisava explicar de uma maneira que qualquer pessoa conseguisse entender com sete palavras, não sete ou menos, sete palavras. Tem uma série de personagens característicos, tem o juiz em médio tempo, tem o fiscal do Not Safe for Work, tem os holofotes humanos porque o teatro é escuro, então em vez de gastar dinheiro com iluminação, eles têm dois sujeitos pintados de prateado com a lanterna na mão para permitir que as pessoas leiam. Inclusive, eu podia tentar isso, arrumar uma galera pintada de prateado para ficar aqui iluminando o estúdio. É mais fácil que essa puta lâmpada quente para caramba aqui em cima. E assim, essa é a diferença. A diferença da frumboesa de ouro, o ignóbio exige que as pessoas vão até lá para receber pessoalmente o prêmio. O que termina sendo um negócio muito legal porque apesar do prêmio não ter valor financeiro nenhum, é impossível você dizer que o prêmio não vale de nada. Ainda é um reconhecimento, ainda é um reconhecimento de desenvolvimento científico que é impossível questionar. E pode até ser promessa de coisas por vir. Por exemplo, o ganhador do ignóbio Nobel de Física em 2000, ou foi em 2010? Ganhou o prêmio Nobel de 2000, exatamente. Física do ignóbio foi André Gain que conseguiu levitar um sapo usando forças magnéticas. Por essa tecnologia de levitar sapos com força magnética, ele ganhou o prêmio ignóbio de Física. Dez anos depois, em 2010, e por isso era minha confusão, o mesmo André Gain ganhou o prêmio Nobel de Física. Porque olha só, por mais inútil que seja você levitar um sapo, você ainda está levitando um sapo. Sabe de um? É, é. Não é fácil. E também não é que ele jogou o sapo para cima, mas ele levitou por mais do que alguns segundos. Mas foram pesquisas não relacionadas. Ele ganhou o ignóbio por pesquisa de magnetismo, ele levitou o sapo com magnetismo, e ele ganhou o Nobel por sua pesquisa com grafeno. Bom, só para vocês terem uma noçãozinha de quem são os ganhadores, inclusive um dos ganhadores desse ano são portugueses. Um grupo de portugueses que, hum, eles foram os dos carros? Ou foram do voodoo? Porque esses foram dois prêmios que foram dados esse ano. um foi pelo estudo sobre os efeitos de você gritar e xingar no trânsito, e foi concluído que apesar de gritar e xingar de fato não melhora o trânsito, gritar e xingar diminui a quantidade de acidentes de trânsito. Como eles concluíram isso? Bom, na parte do ignóbio está todo o artigo científico explicando toda a metodologia e como eles conseguiram isso. E o outro prêmio foi, desde esse ano, foi a eficácia de você usar bonecos voodoo pra falar mal do seu chefe. Que também constatou que os usuários de bonecos voodoo sentem-se muito mais tranquilos e justiçados. Qual a quantidade de injustiçado? Eles sentem-se hum, não é perdoados, sentem-se mais tranquilos, sentem-se mais contentes, sentem-se reivindicados, obrigado, ninguém, sentem-se reivindicados a usar bonecos voodoo com a efígie de seus chefes. Os outros ganhadores desse ano foram, são sempre dez categorias. Então, o prêmio de medicina foi a galera que conseguiu desenvolver uma tecnologia pra você remover pedra dos rins usando montanha-russa. o prêmio de fisiologias no Falei Memória foi o sujeito que desenvolveu uma técnica de tratamento de impotência usando selos, selo, selo postal. Não, não tem tratamento de impotência, hum, 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 calma, calma, não vai, não, não vai selar o pinto agora que eu falei isso. É, o sujeito inventou uma, no tratamento de impotência existe um teste que se faz pra avaliar o grau de impotência. esse teste até hoje era feito usando uma máquina de tomografia e uma piroca frouxa. Eles desenvolveram uma técnica que em vez de uma máquina de tomografia usa selo, selo de correio. E funciona, sabe? Ah, quem foram os outros ganhadores? Tem que... Bom, quer saber? Quer saber de verdade? Essa é uma boa. Eu estou me coçando e toda vez que eu paro quando sai de novo pra ler os prêmios eu morro de dar risada. eu estou me coçando pra fazer um top 10 ganhadores do prêmio Ig Nobel. Se você acha que isso é uma boa ideia deixa um comentário aqui embaixo. Não estou dizendo que eu vou fazer semana que vem nem que vai ser mês que vem mas realmente vou querer sentar e ler todos os ganhadores pra caramba. Agora, bom, nem tudo são flores às vezes acontece uma misturinha do engançado às vezes o prêmio Ig Nobel vira um pouco de prêmio Dairing que provavelmente esse deve ser um assunto de vídeo no futuro próximo. Tem um canadense que ele ganhou o prêmio Ig Nobel de biologia se não me engano foi biologia ou foi da paz em 2006 por ter inventado uma armadura à prova de ursos. Ele após sobreviver ao ataque de urso ele inventou uma armadura que tornou ele absolutamente imune ataques de urso. Essa armadura também foi testada em incêndios também foi testada com atacantes humanos também foi testada cara, tem um teste que jogaram uma árvore nele e ele saiu ileso. Infelizmente o canadense responsável Troy Ripper Hopper desculpa o nome dele não é canadense não consigo lembrar ele faleceu esse ano no começo de junho em um acidente de carro claramente ele não estava usando sua armadura mas pessoal o vídeo vai ficar por aqui recomendo a todos que assistam ah, foi esse aqui o cara do o canadense que inventou a armadura na prova de urso porque teve toda uma uma elogia mostrando a história dele e os testes e as coisas que ele fez recomendo a todos que assistam é um programa longo ou a premiação tem uma hora e meia de duração é muito divertido é muito engraçado ver todos esses cientistas doutores eméritos fazendo galhofa fazendo piada fazendo brincadeira você que trabalha com ciência isso tira um pouco daquele ranço de que ciência é uma coisa séria se suda sem graça que ninguém pode se divertir e se você não tem nenhum interesse profissional com ciência eu ainda recomendo que assista porque ainda é muito engraçado ver a galera sendo zoada mas com todo respeito sabe todo mundo aceitou a brincadeira todo mundo sabe o que vai acontecer todo mundo sabe o que esperar ninguém está dizendo que a sua pesquisa é inútil só estamos dizendo que a sua pesquisa não é imediatamente útil não necessariamente a gente vai saber de onde veio a sua ideia de fazer isso se você gostou desse vídeo deixe seu joinha se você não gostou desse vídeo deixe um de joinha e se você tiver algum prêmio ignóbel favorito deixe o comentário aqui embaixo da mesma forma se vocês acham que é uma boa ideia fazer um top 10 ganhadores do prêmio ignóbel deixe o comentário aqui embaixo também se conseguir bastante desses eu faço o vídeo e no mais se você gosta do tipo de vídeo que eu faço e gostaria de me ajudar a fazer mais tem um link para o apoia-se na descrição do vídeo através do qual você pode literalmente me ajudar a financiar esse canal agradeço a todos muito obrigado por acompanhar até a próxima a próxima Tchau.